O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. E falai em um lugar, e um lugar que nos chante, que nos ativarão, e falai em um lugar, onde o bem nos meditar, a vida, onde o povo poderou estar, aceitar-me o Seu corpo, e o seu peito amarrar o coração, e o seu peito amarrar o coração. healthy nove Com o canto, com o futuro Para sempre estarei Bem contigo, bem amado Do Teu Rei Cantando um liso do outro lugar Em adoração, em favor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração, em favor Sempre, sempre E nunca mais voltar Pois eu sei o que não vai Não te pode cobrar Não parar Pois eu sei o que não vai E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Tua bênção, a canção Com o canto, com o canto E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Com o canto, com o canto Com o canto, com o canto Com o canto, com o canto E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Com o canto, com o canto Com o canto, com o canto E nunca mais voltar E nunca mais voltar